Existem alguns tipos de questões que são mais comuns no exame da OAB, tá? Na verdade, assim, a pergunta direta ainda acontece, mas ela é mais incomum. O que seria a pergunta direta? Aquela pergunta que fala, o que é o uso campeão? E aí na resposta vem ali, os requisitos, ou então quais são os requisitos do uso campeão rural? E aí vem nas alternativas os requisitos. Essas perguntas diretas, cada dia mais, elas, a FGV não vem mais colocando elas. Não vem mais utilizando elas. Justamente porque eles gostam muito do caso concreto. Então, assim, 95% das questões agora da prova da primeira fase da OAB vai ter um caso concreto. É a questão do Juliano, é a questão do Fernando, é a questão da Maria. E aí aquela questão traz como se fosse um advogado analisando um caso concreto do seu cliente, tá? Só que a gente tem o caso concreto utilizado de forma indireta, né? O caso concreto é aquele que traz no enunciado uma história e a alternativa é a solução para aquela história. Então, por exemplo, José comprou um imóvel em condomínio com Maria, aliás, João comprou um imóvel em condomínio com Maria e João vendeu a parte dele para o José sem dar a Maria o seu direito de preferência. Sobre o caso narrado, selecione a alternativa correta. Alternativa A, Maria tem direito à preferência por ser condomina. Alternativa B, Maria não tem direito de preferência. Ou seja, as alternativas, elas estão diretamente relacionadas ao caso concreto. Essa é uma questão clássica de caso concreto. A, Maria não tem direito de preferência. A, Maria não tem direito de preferência. Obrigado.